Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulcinea Barros e eu estou aqui mais uma vez para trazer uma dica de emagrecimento. Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre frutas. Frutas realmente emagrece ou não? Pode substituir uma alimentação sim ou não? Então eu vou estar trazendo aqui cinco exemplos de cinco frutas e poder conversar um pouquinho com vocês sobre como consumir essas frutas. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante para o nosso canal. Ative o sininho para que vocês possam ficar por dentro de todas as receitas, sobremesas, dicas de emagrecimento, enfim. E caso você tenha alguma opinião ou um depoimento sobre frutas que você perdeu peso, escreve nos comentários. Eu quero ler o seu comentário e saber qual foi o seu resultado em relação à sua dieta e o seu emagrecimento. Agora vem comigo, pegue caneta e papel e anota aí. Eu quero falar para vocês sobre cinco frutas. A primeira fruta é a que eu mais gosto. Não troco por nenhuma fruta porque eu sou apaixonada por banana. Eu amo comer banana. Isso eu falo com toda sinceridade do meu coração. Eu não troco por nenhuma outra fruta porque essa está na minha lista, número um, mas não é somente porque eu gosto. Mas eu estou trazendo ela aqui como um exemplo porque ela é rica de carboidrato. A segunda fruta é a melancia. A terceira fruta é a maçã. A quarta fruta é a morango. E a quinta fruta é a goiaba. Então o que eu quero falar para vocês sobre frutas? Nós sabemos que as frutas são modificadas pelas mãos humanas. Nós sabemos que quando a gente pega uma fruta direto de um pomar, de uma plantação, o sabor é diferente do que o que é modificado pelas mãos humanas. Então, por exemplo, a banana. A banana, quando você planta um pé de banana na sua casa, a banana é diferente daquela que a gente compra no mercado. Da mesma forma é a maçã, da mesma forma é a melancia e também as outras frutas. Então as frutas em si, elas contêm açúcar. Então a dica que eu deixo aqui para você que está fazendo dieta, para você que quer perder peso, para você que está fazendo um momento de emagrecimento, que você não substitua a fruta por uma alimentação saudável, mas sim que você consuma a fruta como uma sobremesa, tá? Porque é muito mais interessante você comer uma banana do que você comer um bolo de chocolate. É muito mais interessante você comer um pedaço de melancia do que você comer o donuts. Então é muito mais saudável com certeza. Mas não substitua por alimentação porque tem poucos nutrientes. Então você que está fazendo dieta, você precisa sim seguir uma regra saudável, certinho de alimentação. Você precisa ter um café da manhã, você precisa ter um almoço, um café da tarde, uma janta saudável e regrado, balanceado para você poder ter um bom resultado. E por que eu estou trazendo essas frutas como exemplo? Você pode consumir, claro que pode, mas não substituir por uma alimentação. Você não pode ficar sem almoçar e comer somente uma maçã. Porque, por exemplo, a maçã, ela estimula o quê? Ela estimula o desejo de você comer mais. Então ela vai estimular a fome. Agora vamos supor que você pegue a maçã e vai substituir pelo seu almoço. Então não pode. Porque você vai comer a maçã, você vai sentir fome. O seu organismo, ele vai pedir alimentação e você não vai trazer nenhum tipo de nutrição para o seu organismo. Então você não pode ficar dessa forma, tá bom? Então esteja consumindo frutas como sobremesa. E não substituindo pela alimentação, seja o almoço ou o jantar. Então essa é a dica que eu deixo para vocês que estão fazendo dieta, para vocês que estão fazendo emagrecimento. Vocês precisam sim seguir uma regra saudável, tá? Para que vocês possam ter um excelente resultado. E caso você só tenha consumido fruta, eu quero saber da sua opinião em relação a esse vídeo. E como tem sido o seu resultado. Vai ser super legal poder ler o seu depoimento e poder conversar futuramente sobre esse assunto. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!